Tá todo mundo esperando pelo lançamento de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, filme que chega aos cinemas em dezembro deste ano, contando que Andrew Garfield e Tobey Maguire realmente estarão nesse novo longa-metragem coproduzido por Marvel Studios e Sony Pictures. Mas, e se isso não acontecer? Como é que a gente vai ficar? Então, meus amigos, pra quem é fã do Homem-Aranha e tá esperando esse grande encontro entre essas três versões do personagem, das versões de Tobey Maguire, de Andrew Garfield e Tom Holland, esse vídeo vai trazer pra você uma mensagem bem negativa. Isso porque, nessa semana, em entrevista, o ator Andrew Garfield, que interpretou o Homem-Aranha lá na série de filmes O Espetacular Homem-Aranha, disse que não está no filme. Ele disse isso com todas as letras. E aí você, claro, de cara já se pergunta, né? Ah, mas ele deve estar falando isso só pra deixar a gente com a expectativa mais baixa. Ah, ele tá falando isso só pra enganar, porque a Marvel não vai deixar ele falar isso de jeito nenhum. Mas aí, cara, eu vou contar pra você exatamente o que o Andrew Garfield falou. Escuta só, eu entendo porque as pessoas estão surtando sobre esse conceito, porque eu também sou fã. Você não consegue parar de imaginar cenas e momentos de Ah, meu Deus! O quão fera seria se eles fizessem tal coisa? Mas é importante deixar registrado que isso não é algo que eu estou ciente de estar envolvido. Fecha aspas para Andrew Garfield. Até aí tudo bem, né? É basicamente o ator negando o seu envolvimento e a sua participação nesse novo longa-metragem que chega aos cinemas em dezembro. Mas ele vai além e justifica para aqueles que são céticos e que não acreditam que o que ele tá falando é verdade. Escuta só, abre aspas. Mas eu sei que não conseguirei dizer nada capaz de convencer qualquer um de que não sei o que está acontecendo. Não importa o que eu diga, estou fodido. As pessoas vão realmente se decepcionar ou ficar empolgadas. E cara, se o que ele estiver falando for realmente verdade, sério, eu não queria estar na pele dele. Porque todo fã da Marvel, todo fã do Homem-Aranha tá criando uma expectativa gigantesca pra ver esse encontro de três Homens-Aranhas que já apareceram no cinema em um único filme. Dando início não só ao multiverso no universo cinematográfico da Marvel como ao próprio Aranha-verso. Você vê Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire juntos em um único filme. Mas se isso não acontecer, cara, além de ser uma decepção gigantesca, imagina como é que fica o Andrew Garfield, sabe? Que o tempo inteiro foi linkado a esse filme quando na verdade ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Bom, eu vou falar pra vocês que apesar dessa declaração do Andrew Garfield eu ainda tenho uma pontinha de esperança, sabe? Eu ainda acho que um dia a gente vai ver esses três Homens-Aranhas juntos no cinema. Acho que o Andrew Garfield tá mentindo pra gente e que isso vai acontecer muito em breve agora em dezembro. Mas agora me conta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que Andrew Garfield vai participar ou não vai participar do novo filme do Homem-Aranha No Way Home? E antes de terminar, cara, deixa o like aqui embaixo porque isso é totalmente gratuito e não custa absolutamente nada pra você. Além disso, você apoia muito o canal com esse simples gesto. Então clica no like. Obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Um grande abraço e falou!